A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou cercado de incompetentes A CIDADE NO BRASIL PEDRO TEM INDIVIDIAS CIDADE NO BRASIL VILLA A CIDADE NO BRASIL VILLA A CIDADE NO BRASIL Seleza Eles não enxergam a lógica fria desse mundo. A CIDADE NO BRASIL Será que eles tentariam sobreviver se soubessem o que os aguarda? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL